Olá, saudações Neto e Báuticas, bem-vindo aqui ao meu canal de YouTube. Estamos aqui com a loja para o dia 15 de outubro de 2020. Portanto, temos aqui uma skin nova, que é Pitstop. Pitstop, se vocês não sabem, é quando o carro para para ir às boxes, mudar pneus, a testar, etc. Portanto, só tento acompanhá-la, a parte do conjunto de equipa de estrada. Portanto, tem 4 skins, aqui por 1.200 rebugs, 4 estilos. Tem esta, tem esta, tem esta, o que para mim é mais fixe, e tem esta amarela. Portanto, isto é sempre igual, o capacete muda alguns formatos. Basicamente está sempre igual. Ok, portanto, uma skin com 4 estilos, muito fixe. Depois, temos aqui o piloto de termostar, é a versão mais escolhida destas skins, não é? Muito nice. Então, é por aí assim, veja-se os oponentes pelo retrovisor. Portanto, depois temos... Não, posso mostrar aqui os estilos também, portanto é muito igual, menos moldes. Só varia mesmo o formato da personagem. Depois, temos aqui a octanagem afiada. É uma picareta, que também tem estilos, não é? Tem estilos todos. 4 estilos. 800 rebugs. Depois temos o fatiador listrado, não é? Está de volta, então, em tempos só de 500 rebugs. Temos as listras voadoras. E este pack, este glider, e outro assim, pertence, então, à nossa Ruby. Está de volta, portanto, esta seguindo assim. Ok. Depois, estamos aqui o arromba-cofres, não é? Arrombar foi a parte fácil. Muito fixe. Temos também aqui o oros. E o coringa. Está de volta, então, um também. Ah, e temos só. O coringa tem estes 4 skins, 4 estilos. Tem por causa da mágica, mas tem, então, os naipes das cartas. Bax 3000, está de volta. Este robótico amigo, que tem este acessório para as costas de reativo. Veja a música. Temos a picarita de gelucincel, não é? 500 rebugs. Temos o direito dos anos 80. Temos também a mistificada. Temos também aqui o florescendo e falecendo, portanto, dos packs que estão aí disponíveis para comprar. Isto completo, não é? Temos também aqui os ossos floridos. Florescendo e nascendo. Depois, temos aqui os machados sinistros. Ok. Estes são assim. Portanto, dá para converter isto a machado. Muito fixe. 500 rebugs. Portanto, está acessível, pessoal. Usem o código dentro, se comprar alguma coisa do Shop. Você não é de férias para que esteja turma com vocês. Né, pê? He's off. Tchau. Tchau. Tchau.